RN Acontece, oferecimento muito mais que seminovos, são quase novos, na Espacial e Natal Veículos. Boa tarde, hoje, sexta-feira, 6 de junho de 2014, o RN Acontece está começando na tela da banda. Secretaria de Saúde do Estado desmente surto de meningite do Rio Grande do Norte. Dilma mantém tendência de queda, nova pesquisa do Datafolha, adversários também registram queda. Já no Rio Grande do Norte, ninguém publica pesquisa eleitoral. A deputada federal Fátima Bezerra, do PT, é entrevistada desta sexta-feira, agora do RN Acontece. A Secretaria de Saúde do Estado convocou a imprensa para desmentir surto de meningite no Rio Grande do Norte. Não há motivo para pânico. Foi o que garantiu o secretário de Saúde do Rio Grande do Norte durante uma entrevista coletiva sobre um possível surto de meningite aqui no Estado. A confirmação de dois casos da doença em Natal, há pouco mais de uma semana, tem deixado muitos natalenses preocupados. Nós não temos surto de meningite no Estado. O que caracteriza surto é um aumento exponencial de casos, além do esperado, para uma determinada região, ou para um Estado, ou para uma cidade, e que haja associação, correlação entre esses casos. Entre janeiro a maio de 2014, a Secretaria de Saúde do Rio Grande do Norte recebeu 48 notificações de suspeita de meningite. Desses, 26 foram confirmados. Uma nota técnica sobre a doença foi expedida pelo órgão detalhando a situação epidemiológica da meningite aqui no Estado. Dez pessoas apresentaram a doença na forma mais grave, porém de forma isolada. É natural que no período de chuva, de inverno, haja um aumento do número de casos de meningite, porque as pessoas tendem a se agrupar, a ficarem mais tempos em locais fechados, e é esperado mesmo que haja um aumento. E isso respeita a mesma curva de presença, a mesma incidência que é verificada nos anos anteriores. Já tem muita gente assustada por conta das notícias em torno do surto de meningite. Agora, é preciso a gente fazer um alerta. As pessoas não podem acreditar em tudo que é publicado, postado nas redes sociais. Às vezes o alarme é dado, essa coisa é replicada, torna-se viral na internet e as pessoas entram em pânico. Então, é preciso verificar se a notícia tem fundo de verdade, esperar um comunicado oficial das autoridades, para que a gente possa sair repassando por aí informações, às vezes, que não tem fundamento na verdade. Então, tudo cuidado é pouco. Agora, à tarde, por exemplo, a FIFA e os órgãos de segurança pública estão realizando uma simulação de ataque terrorista no entorno da Arena das Donzé. É uma simulação com o corpo de bombeiros, com a polícia militar, com a polícia federal, enfim, com todos os órgãos de segurança para o treinamento dos profissionais que vão trabalhar durante os quatro jogos que Natal vai sediar. Então, se alguém vira imagens na internet, não acreditar que o mundo está se acabando. Trata-se de uma simulação que estava prevista agora para o início da tarde. Eleições 2014. Saiu mais uma pesquisa do Datafolha na corrida presidencial, a de junho, hein? Dilma Rousseff está com 34%, tais intenções de voto caiu 10 pontos percentuais desde fevereiro. Aécio Neves, do PSDB, aparece com 19% das preferências e Eduardo Campos, do PSB, com 7%. O pastor Everaldo, do PSC, tem 4%. 13% não sabem quem votar e outros 17% afirmaram ao Datafolha votar nulo. O Instituto, o Datafolha, entrevistou 4.337 pessoas entre terça e quinta-feira em 207 municípios brasileiros. A margem de erro da pesquisa é de 12 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no TSE sob o número BR 144 barra dos migatores. Olha, o brasileiro segue acompanhando a série de pesquisas dos principais institutos brasileiros na sucessão presidencial, Datafolha, BOP, Vox Pop, CNT Census, entre os outros. Já o Rio Norte, o Norte Rio Grandeense, não tem o direito à informação. Há muito tempo, as pesquisas não são divulgadas em série para que o eleitor do Rio Grande do Norte possa ter uma noção do desempenho deste ou daquele candidato. No Rio Grande do Norte, as pesquisas eleitorais são guardadas às sete chaves. São para consumo interno dos partidos e eventuais coligações. O eleitor permanece no escuro. Nem sempre foi assim. No início deste século, século XXI, a Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte promoveu, salvo engano, uma série de pesquisas nas campanhas eleitorais entre 2002 a 2008. O sindicato da Comissão Civil, o Sinduscom, também promoveu uma série de pesquisas eleitorais na campanha municipal de 2012, em Natal. Agora não. A pesquisa que existe hoje é a pesquisa do ouvir e dizer. Ninguém mostra os números. Ninguém registra e publica uma série de pesquisas para o eleitor acompanhar as tendências. Nada. Não tem pesquisa para nada. No nosso Rio Grande do Norte, diferentemente de estados mais desenvolvidos, a divulgação de pesquisas de opinião fica a cargo dos potenciais candidatos e grupos políticos. Nós não temos instituições que financiem tal informação de forma isenta. A quase totalidade dos veículos de comunicação está ligada a este ou aquele grupo político. A mídia segue amarrada. Qualquer pessoa medianamente informada é estranha que precandidaturas ao governo ou ao Senado não sejam avaliadas publicamente. que um precandidato, por exemplo, como Henrique Eduardo Alves, do PMDB, lançado há mais de dois meses, lançado há mais de dois meses, não apresente números sobre o seu desempenho eleitoral. Que o público não saiba nada sobre o desempenho do precandidato Robson Faria, do PSD, que também pretende concorrer ao governo. Que ninguém possa saber a preferência por Vilma de Faria, do PSB, ou por Fátima Bezerra, do PT para o Senado. Eu sei, muita gente sabe, que as pesquisas estão sendo realizadas todos os meses. E em alguns casos há monitoramento semanal, semanalmente tem pesquisa. Há candidato que trabalha com três, quatro institutos de pesquisa, mas ninguém divulga nada, ninguém divulga nada. É lamentável, a falta de informação sobre as pesquisas de opinião, nesse período pré-eleitoral, estamos a caminho já da campanha eleitoral, é lamentável que as pesquisas no Rio Grande do Norte não sejam divulgadas. Elas surgem, às vezes, na mídia potiguar, quando interessam a determinado grupo político, não há uma série. É bom ter uma série de pesquisas, porque você vai acompanhando a tendência do voto, o mau humor do eleitor, aquele candidato que sobe num mês, no outro recua, fica estabilizado, quer dizer, com uma série de pesquisas você dá para fazer esse acompanhamento. E isso é importante. O que ocorre aqui no Rio Grande do Norte é de uma pobreza, de uma pobreza franciscana, de uma indigência, neste quesito de informação. Quando realizadas de maneira idônea e de acordo com as regras da justiça eleitoral, as pesquisas de opinião são peças importantes em qualquer processo democrático. Por quê? Quem ganha é o eleitor. Vamos aos destaques dos jornais locais nesta sexta-feira. A tribuna do Norte diz aqui, na sua manchete principal, Ceturne quer incentivos para negociar salários. Empresários e motoristas de ônibus chegaram a um impasse nas negociações salariais e a ameaça aí para Natal é ter que enfrentar uma greve nos coletivos marcada para o dia 11, às vésperas do início da Copa do Mundo. A Copa que começa no dia 12, quinta-feira da semana que vem. É marcada para quarta-feira. O novo jornal diz aqui, na manchete principal, para motoristas, o mesmo assunto, sendo com outro enfoque. Para motoristas, só a prefeitura pode evitar a greve. O presidente do sindicato, Nastanian Batista, diz que a prefeitura está travando negociação salarial e empresários apelam pela presença de secretária em reunião. É o destaque do novo jornal. Olha, ainda nesta edição, uma entrevista com a deputada federal, Fátima Bezerra, do PT, eu volto em instantes. O RN acontece. A deputada federal, Fátima Bezerra, tem reafirmado sua disposição de disputar a única vaga de senador nas eleições deste ano. O PT avança nas conversas, nos encontros com o PSD para a formação de uma aliança. A deputada é minha convidada hoje. Boa tarde, deputada Fátima. Boa tarde. Eu tenho acompanhado alguns eventos que têm reunido o PT e o PSD. O PT já reafirmou, não só no diretório da capital, mas também no estadual, o apoio à pré-candidatura do Robinson Faria. E a grande pergunta é, Fátima vai realmente topar a disputa para senador? Com certeza. Hoje eu já falo aqui, como na condição de pré-candidata, depois de ter passado exatamente pelo... Depois de meu nome ter sido submetido ao encontro estadual do meu partido, realizado agora recentemente, há dez dias atrás. Encontro esse também que reafirmou a aliança com o PSD. Então, Diógenes, agora é lutar, é ir à luta. Sou pré-candidata ao Senado. Digo pré-candidata porque oficialmente... Só depois da convenção. Só depois da convenção. E estamos muito motivados, muito confiantes. Você fez um discurso emocionado no centro pastoral nesse final de semana. Fiz, fiz. Por que a emoção? A emoção porque é o seguinte, né, Diógenes, na verdade, são 30 anos de uma trajetória política como professora, como dirigente sindical, como deputada estadual, como deputada federal. Se sabe que em 2002 eu fui a primeira a quebrar esse paradigma que foi essa divisão pré-estabelecida aqui dos grupos políticos tradicionais no que diz respeito à participação do Rio Grande do Norte na Câmara dos Deputados. Oito vagas e até 2002, essas oito vagas eram banco de reserva ou para os políticos oriundos das famílias tradicionais ou então para os políticos que lá chegavam com um forte aparato econômico. Eu fui a primeira a quebrar esse paradigma. Portanto, chego lá com um perfil e uma origem social diferente, chego lá vinculado a um partido com um perfil como PT e trata-se agora, na verdade, de um novo desafio. Um novo desafio porque, sem falsa modéstia, eu estou abrindo mão da renovação de um mandato que nós tínhamos assegurado, até pelo respeito que o Rio Grande do Norte tem ao nosso trabalho, eu só tenho a agradecer, mas o fato é que eu estou abrindo mão de um mandato, da renovação de um mandato para me lançar em um desafio que é uma só vaga e que é a disputa para o Senado. Mas o FIS está entendendo com a consciência de que é um desafio grandioso, o FIS com a consciência de que tem hora que a vida requer da gente mesmo coragem e eu acho que essa coragem que eu estou tendo nesse momento de colocar meu nome à disposição para a disputa no Senado nas eleições de 2014, vem movida por esse sentimento que é de poder no Senado, se esse for o desejo da maioria do povo norte-grandense, poder fazer muito mais, ampliar o meu trabalho pelo desenvolvimento do Estado, do Brasil, poder avançar mais ainda na agenda em defesa da educação, enfim, aquilo que eu sempre tenho dito. Eu não sou candidato ao Senado por um sentimento de vaidade, eu não quero ser senadora para desfilar, ser senadora para desfilar prestígio. É para dar continuidade a um trabalho que você iniciou lá atrás como... Para dar continuidade a um trabalho, para ampliar, para avançar, por exemplo, para ajudar a presidenta Dilma a, enfim, avançar nas transformações sociais em curso, a realizar as reformas importantes que precisam ainda ser realizadas nesse país. Então, o sentimento meu, está entendendo? É isso que lhe motivou. É o sentimento de trabalho e quebrar aquele paradigma, porque o Senado, via de regra, de hoje, não é essa que é a verdade, via de regra, o Senado é um banco de reserva, né, para ex-governadores, ou, de repente, o Senado é visto como uma casa de aposentadoria, ou então, via de regra, o Senado, né, sempre acaba sendo ocupado pelos representantes dos grupos tradicionais. Então, eu, sabe, eu estou... Você está disposta a lutar. Sim, eu estou a uma luta e com muita confiança. O PT tentou uma aliança com o PMDB, uma aliança mais robusta, sobrou apenas o PSD. Essa aliança está praticamente consolidada, mas o desafio é grande, porque o tempo que os adversários, o tempo de televisão dos adversários vai ser muito maior, a estrutura e tudo. Isso põe medo na deputada Fátima Bezerra? Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. A primeira, é importante aqui também resgatar que, na verdade, nós não fizemos parte da chamada aliança liderada pelo PMDB, o Chapão, porque o PMDB excluiu o PT, levando lá para o Chapão, o DEM, o PSDB, né, e a vaga do PT deu ao PSB, na verdade, a aliança política liderada hoje pelo PMDB é um verdadeiro arrastão político. Lá tem candidato a presidente para todos os gostos, né, candidatos a presidente, inclusive, que tem projetos totalmente distintos para o Brasil. Por isso que nós achamos, né, que é uma aliança política que não guarda coerência, não guarda sintonia política, programática. Não estou aqui discutindo a questão de aliança política, até porque isso é legítimo, né, Diósnia. O que eu estou aqui questionando, e a gente tem questionado, é o perfil dessa aliança, né, quer dizer, é uma aliança movida muito mais por acomodação, por conveniência, né. Por exemplo, nessa aliança, o PSB está lá hoje, o PSB que fazia oposição ao governo do DEM. O PSB está lá hoje, o mesmo PSB que tinha candidatura há quatro anos atrás e que o senador José Agrippini chamava de ficha suja, né. O PSB que era apoiado pelo PT. Sim, apoiado pelo PT. Então nós não mudamos não, nós continuamos no mesmo lugar, né. Que é importante que se diga aqui que nós não estamos nesse Chapão por uma questão de coerência. Como é que nós íamos participar de um Chapão com a presença do DEM lá dentro, né, isso não tinha consistência política de maneira nenhuma. Então assim, Diósnia, eu sei, voltando a sua pergunta rapidamente, claro que um Chapão é uma disputa política que eu sei que é dura, né, desigual, desigual. Mas isso não desanima. Por uma série de razões, não desanima de maneira nenhuma. Nem põe medo. Não me intimida, não me amedronta. Eu tenho dito que os obstáculos, Diósnia, são feitos na vida para serem enfrentados. As barreiras são colocadas para serem superadas. E eu vou dizer uma coisa, nós do PT já estamos acostumados às coisas difíceis, né. Já somos acostumados, calejados. O bom, Diósnia, é que essas vitórias exatamente, elas pautadas nesse ambiente, o sabor dessas vitórias depois é muito mais gostoso. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho eu continuo conversando com a deputada Fátima Bezerra. Aguarde só um pouco. Estamos de volta com o R. Não Acontece, entrevista com a deputada federal, Fátima Bezerra. Fátima, qual é a programação agora, o rito que vai ser cumprido pelo PT e pelo PSD? Tem as convenções partidárias, não tem data marcada? Deverá, a gente, bom, a convenção vai ser no final do mês, né. Não tem uma data ainda não. Entre 25 e 30, né. 25 e 30. Vamos continuar os encontros, né. Que tem ocorrido. Que tem ocorrido, entendeu. A militância do PT é cada vez mais integrada com a militância do PSD. O problema da proporcional foi resolvido, né. Foi resolvido, foi resolvido. O PT está saindo com uma forte nominata aí para estadual, para federal. O PCdoB está se incorporando à aliança. Para nós o que foi muito importante, né. Em todos os níveis, porque vocês têm essa coisa. Vai com o PSD para federal, mas não vai para estadual. No caso, o PCdoB vai vir conosco para estadual, né. Para estadual. É, vai vir conosco para estadual. Só o PSD fica de fora? O PSD que não ficará na aliança conosco para estadual. Entretanto, para federal, nós estaremos na mesma aliança com o PSD e com o PCdoB. E na majoritária, todos juntos. Mas a vinda do PCdoB é muito importante, Diógenes, exatamente pela afinidade política, programática existente entre o PT e o PCdoB. Que já é histórica. Que já é histórica. Isso fortalece muito a luta nossa, né, junto com o PSD. Enfim, o clima de hoje, eu diria que o clima hoje dentro do nosso partido é um clima de muita confiança. Na verdade, o fato de eu ter tomado essa decisão de me colocar na disputa para o Senado... Que já é uma decisão, não tem volta? Não, não tem volta de maneira nenhuma, de jeito nenhum. Pelo contrário, o caminho agora é atravessar lá o tapete do... O verde para o azul. O azul, exatamente. O verde é o da Câmara, os deputados, e o azul está confiante. É, eu estou... A deputada, mas ainda falta passar pela eleição. Claro, falta passar pela eleição. Isso é que é bom, porque, Diógenes, veja bem. Na verdade, nós caminhávamos aqui no Rio Grande do Norte para ter um W.O. A gente caminhava aqui no Rio Grande do Norte para ter um rito homologatório. Na eleição majoritária. Sim, na eleição majoritária, porque, veja bem, o chamado Chapão, ou seja, o movimento liderado aqui pelo PMDB, foi um movimento, tipo assim, para não ter disputa. E me permita dizer uma coisa aqui para vocês, para os telespectadores. Eu acho que esse ato de resistência nossa do PT, essa teimosia da gente, de manter a nossa pré-candidatura ao Senado... Não só o PT, mas o PSG também, né? Foi decisiva para que Robson também, está entendendo, se mantivesse e, portanto, mantivesse a pré-candidatura dele ao governo. E, portanto, agora está assegurado o quê? Está assegurada a disputa. Porque seria a negação da própria democracia, a gente ter uma eleição no Rio Grande do Norte que caminhava, repito, para um rito homologatório. Seria tirar o direito do povo de participar do processo eleitoral. Ou seja, significa agora que nós vamos ter debate, nós vamos ter discussão. E nós queremos fazer um debate grandioso sobre a situação em que o Rio Grande do Norte se encontra. Rapidinho, que infelizmente o nosso texto está acabando. O horizonte daqui para frente. Então, na verdade, assim, nós estamos, né, nesse entusiasmo, ou seja, fazer uma campanha militante. Eu estou convencida de hoje, que há um sentimento hoje de renovação no Rio Grande do Norte. Nesse minutinho que falta. E nós queremos transformar essa paixão, esse desejo de mudança que a gente está percebendo hoje, né, que está, enfim, invadindo a maioria, o coração da maioria do povo natalense. Nós queremos transformar essa paixão, esse desejo de mudança, exatamente no combustível para a nossa vitória, se Deus quiser. Falta, só queria um comentário seu, a vitória de Francisco José dentro de uma aliança PSD-PT, já é uma sinalização do que pode ocorrer na eleição estadual? Falta, só de Francisco José, como a de Panguaçu também. Na verdade, a gente sente que aqui no Rio Grande do Norte o povo está se cansando dessa mesmice, dessa velha política, está entendendo? É, que o povo quer um caminho de renovação. O que me moveu a tomar essa decisão, repito, é o desejo que eu tenho de poder fazer muito mais pelo meu Estado, pela educação, pelo meu país. Mas me moveu também, exatamente, esse sentimento que eu vejo que toma conta da maioria do povo do Rio Grande do Norte. O povo do Rio Grande do Norte, repito, quer derrotar essa velha política. É isso aí. E quer um caminho novo. É isso aí. Eu queria agradecer a presença da deputada federal Fátima Bezerra, do PT. Fátima, muito obrigado. Vamos aguardar as convenções. Entre 25 e 30, PT e PSD vão realizar as convenções e confirmar as pré-candidaturas hoje em candidaturas. Muito obrigado. Obrigada, Teorce. Ué, Reina, acontece, vai ficando por aqui. Obrigado pela audiência. Eu espero você na segunda-feira, aqui na Band. Na sequência, o Boa Tarde, Cidadão, do Robson Carvalho. Até lá. Bom final de semana a todos. Obrigada. 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 Obrigada.